Fala galera do Off-Road, tudo bem? Eu sou o Eduardo, da MX Parts, e hoje a gente veio apresentar para vocês o capacete da Bell, modelo Moto 9 Flex. Esse que é considerado por nós um dos capacetes que é o topo dos capacetes técnicos para Off-Road. Esse modelo aqui tem muita tecnologia envolvida, e eu vou relacionar algumas delas para vocês aqui. Sistema de absorção progressiva. Como que funciona isso? A Bell realmente reinventou o sistema de forração interna nesse modelo de capacete. Eles criaram um sistema no qual conta com três camadas de proteção interna. Ou seja, ele tem o EPO, que é um polímero mais macio, e também é revestido com o EPP e o EPE, que são polímeros mais rígidos. Conforme o nível do impacto que se sofre no casco, ele vai recrutando as camadas até oferecer o nível de proteção que você procura. Esse capacete também conta com um sistema de ajuste adaptativo, e que é basicamente um sistema no qual ele, por se tratar de polímero, que ele é mais macio, ele trabalha dentro do casco, o que acontece? Cada cabeça tem um formato um pouco diferente. Então, para oferecer maior nível de segurança, a cabeça deve estar em contato com o polímero. Nesse caso, esse capacete, ele tem um ajuste que ele se acomoda exatamente no formato da sua cabeça, tanto na lateral, quanto na parte frontal e traseira, para que o capacete fique completamente firme na sua cabeça. E o capacete, estando bem compacto, digamos assim, ele vai oferecer um maior nível de proteção. Por quê? Na hora do impacto, se ele estiver em contato com o crânio, ele dissipa mais essa força e causa um prejuízo menor para o piloto. E esse Bauer ainda tem mais ventilação do que já tinha nos modelos anteriores. Por quê? Essa nova modelagem de construção de forro, eles conseguiram minimizar o material que é utilizado aqui dentro, isso abaixa o peso do capacete, e também conseguiu formar mais canais de ventilação. Então, esse capacete aqui tem um outro nível de ventilação interna. O ar realmente circula por dentro do capacete e tem exaustão aqui na parte de trás. E você sabe que com a cabeça fresca a gente pensa melhor, né? Então, isso aqui realmente faz muita diferença para o piloto que está buscando performance ou aquele conforto especial nas trilhas. E a Bell adotou nesse modelo também um sistema de proteção permanente contra odores, que é o XT2. Essa tecnologia, ela é diferente das nanotecnologias ou tratamentos antibactericidas que podem se perder com as lavagens, ela se mantém no capacete durante toda a vida útil dele, porque é basicamente uma tecnologia na qual ele se insere microfilamentos de prata por dentro de toda a forração do casco e isso faz com que iniba a proliferação das bactérias que causam um mau cheiro. Então, esse capacete vai se manter com essa tecnologia durante toda a vida útil dele. Bom, é importante frisar também que esse casco é construído basicamente todo em fibra de carbono. A gente tem alguns detalhes bem interessantes aqui. Por exemplo, a pala dele, ela é praticamente enquebrada. Vocês podem ver que dá para você dobrar ela, porque ela não vai quebrar. Então, é uma pala muito resistente que eles adotaram nesse modelo de capacete. A gente tem também aqui um detalhe muito interessante, que é o sistema de ajuste da pala. Para você travar ela na altura que você deseja, você consegue fazer isso com a luva facilmente, porque esse ajuste aqui é muito prático. Se ajustou, fechou, ele parece um parafusinho normal, mas ele é um ajuste que facilita aqui o travamento da pala no capacete. Então, essa tecnologia ajuda bastante. E uma outra tecnologia muito legal desse capacete é o sistema de travamento dos pads, que se chama Magnefuso. Esse sistema, ele basicamente deixa o pad livre aqui. No caso de um acidente, os paramédicos conseguem acessar rapidamente a parte do pescoço do piloto, simplesmente puxando para baixo o padzinho. E isso ajuda também na lavagem. É muito fácil de colocar, como vocês podem ver. E ajuda na lavagem, na manutenção. E também no caso emergencial, isso ajuda a remover o capacete com mais segurança. Essa tecnologia de Magnefuso também é adotada aqui na parte do fechamento da cinta jugular. Esse capacete, como a maioria dos capacetes tops, hoje é uma regra no motocross, pelo menos, o capacete ter um fechamento com anel duplo D. Não pode se usar mais engate rápido. Então, basicamente, o anel duplo D, você vai passar por dentro dos dois anéis da cinta jugular. Depois, você vai passar por cima de um apenas e por dentro do outro. Você, passando aqui, ele já vai fazer o travamento, né? Ficou travado. E para não ficar solta essa cordinha que sobra aqui, ele tem um sistema de imã que trava aqui. Então, facilmente, você fecha o capacete e já trava ele e ele não fica incomodando, né? Bom, esse casco aqui, ele é construído basicamente todo em fibra de carbono e é realmente muito leve, muito tecnológico. A gente tem um outro detalhe interessante aqui, na parte da biqueira, onde ela tem o mesmo revestimento da parte interna, ele acompanha até a biqueira. E ela tem uns furos aqui na parte frontal para permitir a ventilação, para você respirar mais fácil, enfim, ficar mais confortável no uso desse capacete aqui. E também é possível retirar a narizeira do capacete. Se você já usa a narizeira no óculos, você pode retirar essa narizeira desse daqui e utilizar somente a outra, aumentando, assim, o campo de visão na parte frontal, né? Isso facilita bastante para quem utiliza o óculos com a proteção de nariz. Bom, e para complementar esse kit aqui, que já é um capacete fantástico, ele ainda vem com essa bolsa maravilhosa, que é uma bolsa toda forrada de um material bem macio por dentro, que não vai agredir o capacete, não vai arriscar ele e facilita no transporte. Então, além de todos esses benefícios, ainda ganha de presente a bolsa e esse modelo de capacete que ele tem um ano de garantia. Então, o fornecedor ofereceu para a gente, isso prova o quanto ele confia nesse produto, ele ofereceu um ano de garantia contra defeitos de fabricação. Se você gostou desse produto, gostou desse vídeo, tem interesse em conhecer um pouco mais sobre outros produtos, assina o nosso canal para você receber os materiais em primeira mão e também deixe seu comentário aqui embaixo se tiver qualquer dúvida, qualquer questão, a gente vai ter o maior prazer em te responder. Um grande abraço, até mais!